Se realmente aquele dado é verdadeiro Não tem como alguém pegar o certificado Não tem como, por exemplo, o Ronaldo Pegar o certificado da SPI E assinar uma mensagem como se fosse T2 Porque na hora que eu bater aqui o CNPJ Do que está no certificado aqui embaixo Tá vendo? Que era bem aqui No subject name Tá vendo o certificado? Não vai bater com o CNPJ que está em cima Então, naturalmente, eu vou descartar aquela mensagem Então, aqui eu tenho essas informações aqui De certificado para poder validar a mensagem Então, isso aqui eu vou colocar na parte de baixo Eu não coloquei em cima para não ficar muito ruim ali o exemplo Mas eu vou colocar na parte de baixo Então, essa certificação se dá em duas etapas A primeira, o sender envia o certificado para mandar Ou seja, primeiro eu autorizo a mandar E no segundo Então, aqui nessa primeira aqui O servidor vai checar Se aquele certificado é válido Vai autorizar ele entrar ou não E no segundo Ele vai checar o conteúdo da mensagem Neste primeiro aqui Eu comecei a fazer a segunda etapa aqui Para que isso aconteça Então, isso aqui é muito importante Eu tive uma discussão com o pessoal Na semana passada Que eles estavam falando, por exemplo Que talvez no caso deles Eles preferissem importar os certificados individualmente E não necessariamente importar o certificado útil lá do ICP Brasil Que também é uma outra alternativa Como é que eu faço para estabelecer essa comunicação? Eu tenho que conhecer o certificado de quem está me enviando Então, isso é importante Então, para o Ronaldo estabelecer uma comunicação comigo Lembra dessa primeira etapa aqui de comunicação? Eu tenho que conhecer o certificado do Ronaldo Como é que eu faço para conhecer o certificado do Ronaldo? Primeiro método Ou eu vou lá no ICP Brasil E baixo toda a cadeia de certificados E eu posso aceitar o certificado do Ronaldo Ou de qualquer um Porque o certificado do Ronaldo Foi gerado por uma entidade certificadora XPTO E eu vou ter lá o certificado público Que a gente chama de RUT Daquela entidade E uma vez que eu importo aquele cara Eu posso aceitar tanto o certificado do Ronaldo Quanto de qualquer certificado emitido por aquela entidade Então, esse é o primeiro método Qual que é o segundo método? É se eu pedir individualmente Para cada um que vai estabelecer uma comunicação comigo A chave pública dele Então, ele tem que pegar o certificado dele Exportar a chave pública E mandar Então, eu falo Ronaldo Manda para mim aí a sua chave pública Nesse momento, eu passo a aceitar o certificado dele Qual que é melhor? Cada um que decide depois na sua implementação Minha opinião é essa Vai ter empresa Que vai querer importar o certificado RUT E vai validar depois só a mensagem Você imagina, por exemplo Não sei Por exemplo, se a gente está falando de uma indústria Que tem 150 distribuidores Você vai ter que ficar gerenciando 150 certificados Se você tem 150 clientes 300 clientes Você vai ter que ficar gerenciando 150 a 300 clientes Ou seja, cada vez que vencer o certificado Que esses certificados que a maioria usa Vencem de ano em ano Você vai ter que ficar pedindo para eles o certificado Então, essa é uma alternativa A gente teve essa discussão Num fórum que só tem Provedor de serviço Eles falaram Não, eu prefiro importar o certificado individualmente Aí é uma questão de quando quer fazer Outra alternativa Já que eu tenho uma autenticação na mensagem Eu importar a CA lá O certificado RUT E com isso eu aceito todas as conexões Depois eu vou checar na mensagem Qual que é melhor e qual que é pior? Depende O dia a dia vai dizer qual que vai ser a melhor alternativa Existem essas duas alternativas Ou seja Ou eu estabeleço essa relação de confiança Pedindo individualmente cada certificado E eu vou ter que ficar pedindo isso anualmente Porque ele vem Esses certificados que a gente tem Que a maioria usa Para emitir notas de caro eletrônico Do ICP Brasil Que é no arquivo Ele só tem duração de um ano Então, todo ano A gente vai ter que ficar Trocando certificado E a outra alternativa É se eu importar o certificado RUT Da entidade certificadora lá Nos dois casos Vai funcionar Eu estou escrevendo essa parte aqui A pedido, inclusive, desse pessoal Para que fique claro Que existem as duas estratégias Por que a gente falou lá no nosso evento Que, ó Você não precisa importar todos os certificados Porque realmente é um trabalho É um trabalho muito grande Ficar mantendo certificado de todo mundo Ainda mais que vem esse ano um ano Então, se não tiver uma forma automática De fazer isso Que a gente até pode prever isso depois Aqui Realmente vai dar bastante trabalho Então, eu vou ter que falar Serafim, me manda o certificado Ronaldo, manda o seu certificado Vai vencer E ele vai ter que me mandar Então, alguém vai ter que ficar gerenciando isso Então, eu estou colocando isso aqui Então, vocês compreenderam, né? Tem dois métodos de autenticação aqui O primeiro Pedindo o certificado individualmente Para cada parceiro Se eu tenho poucos parceiros Acho super enviado O segundo é importando a CA Que aí eu aceito todos O outro também tem desvantagem Quando eu importo a CA Quer dizer que no primeiro etapa ali De conexão Eu até coloquei uma imagem aqui Que eu vou deixar maior para vocês Deixa eu até abrir por aqui Quer dizer que todo mundo Vai passar nessa etapa aqui Então, isso aqui é um diagrama De sequência Tá? Então, eu tenho aqui Está vendo o sender? Eu vou gerar a informação Eu vou gerar o envelope, né? Ou seja, eu vou envelopar ali Dentro do nosso padrão Vou assinar esse envelope Ou seja, essa mensagem Aqui eu estou gerando Uma embalde message Estou assinando ela Vou conectar com esse cara Com esse meu parceiro de negócio Então, vamos supor que é o Ronaldo Vou conectar com o Ronaldo Então, eu vou pegar o meu certificado Colocar na conexão ali E vou conectar com ele Nesse momento, o servidor dele Ainda não tem regra de negócio aqui, tá? O servidor dele vai checar No que a gente chama de Trouxe-se-storva ali Vai checar se ele conhece Aquele certificado Né? Então, ou o Ronaldo recebeu O meu certificado Né? A minha chave pública Né? Que eu gerei e mandei pra ele Ou ele importou a CA Né? Lá do ICP Brasil Ele está recebendo todo mundo Então, nesse momento aqui Se ele não conhecer o certificado Ou se está expirado Por exemplo, se o certificado está expirado Se ele não conhece o certificado Né? Se alguém está mandando Um certificado fake Que ele nem vai passar pra regra de negócio Tá? Então, se o certificado está ok Ele vai responder E vai passar Pra nível de aplicação Agora entra na aplicação Aqui, essa parte amarela É uma segunda etapa De autorização que eu tenho Aqui, nessa etapa em amarelo É onde eu estou checando O conteúdo da mensagem Tá? Eu estou checando lá dentro da mensagem Por exemplo, se o CNP Brasil Se o certificado está ok Se a mensagem está ok Se ninguém alterou ela no meio do caminho Se o CNPJ que está ali no certificado É o mesmo CNPJ que eu tenho No corpo da mensagem Então, aqui eu já estou fazendo Checagem de regra de negócio E se Se estiver tudo ok Eu autorizo Se não, eu vou retornar aqui Com uma falha também Assim como eu retornei aqui Com uma falha E se estiver tudo ok Eu venho aqui Assinar tudo ok Aí eu processo Na minha camada de negócio Então Qual que é a vantagem e desvantagem De cada um dos métodos? O primeiro método De importar um a um É que eu tenho muito trabalho Para gerenciar isso Então, primeiro Eu tenho uma vantagem aqui Que é o seguinte Se esse certificado Não estiver conhecido Ele nem vai bater na minha aplicação Ou seja, eu tenho menos carga Na aplicação Então, no primeiro método é isso Então, eu não conheço o certificado E não vou receber No segundo Se eu importo a CA toda A cadeia de certificados Certificado de UFOTOIT Quer dizer que eu vou pegar só aqui No meu nível de aplicação Eu tenho mais carga na aplicação Tá? Um tem vantagens De ter menos gerenciamento O outro tem vantagens De ter mais segurança Aqui na aplicação Qual que é o certo e o que é errado? A gente tem dois Tem essas duas Esses dois métodos O certo e o errado Cada um vai decidir Na hora que estiver fazendo Sua implementação Desde que a ceita do certificado Ou seja a conexão A mensagem esteja certa Vai chegar e vai seguir Toda essa cadeia aqui Então, eu coloquei Essa imagem aqui Também no documento Estou explicando Como é que acontece Esse fluxo Eu acho que isso aqui É legal de mostrar E eu vou colocar aqui também Vou explicar mais aqui embaixo A mensagem assinada O que é cada um dos pontos Tá vendo? Eu tenho conteúdo Eu tenho assinatura E vou dizer aqui Como é que funciona Esse tipo de checagem Eu tenho certeza Eu tenho certeza